Música Fala rapaziada, beleza? Bom vídeo aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com uma novidade que vocês vão ficar muito, muito, muito de cara, galerinha Meu, o mod do Pixelmon ele finalmente atualizou, galera E eu venho aqui trazer em primeira mão pra você a nova atualização do Pixelmon Que vocês vão ficar de cara, de cara, de cara, de cara, galera Bom, essa atualização trouxe nada mais, nada menos do que as Mega Evolução Finalmente saiu as Mega Evoluções, galera Vocês tem noção disso, velho, meu, eu tô muito feliz, sério Eu tô muito feliz Então, mano, se você curtiu, quer que eu deixe o mod pra download Eu vou deixar depois, sei lá, que eu vejo que o vídeo foi bem, mano Que vocês curtiram, mano Então deixa o like aí, que daqui uma hora eu venho aqui Se tiver bastante like, eu ponho o mod pra vocês Demorou, galerinha? Então, é nóis, mano, tá muito fera mesmo, mano Foi bem difícil, eu fiquei, tipo, mais de duas horas estudando certinho Pra ver como que realmente faz a Mega Evolução, velho Tá muito louco, galera Então, mano, se vocês quiserem, mano, que eu faça uma série com esse novo mod do Pixelmon Da Mega Evolução, mano Deixa o like no vídeo agora, porque é muito importante Imagina, mano, a gente ir atrás das Megas Evoluções e tal Vai ser muito épico, cara Vai ser muito épico E o don do Pixelmon já falou que ele está trabalhando em mais Mega Evoluções Ele está trabalhando no Ash Grenin Ele está trabalhando em tudo certinho Então, mano, aguardem que as próximas ataliações vão ser fantásticas, beleza? Bom, seguinte Aqui são as novas Insignas adicionadas, galera Olha essas Insignas Essa é nova Essa é nova Essa é nova Essa daqui é nova Essa daqui é nova Essa daqui é nova E essa daqui é nova Mano, as Insignas ficaram muito loucas mesmo Olha isso, mano Que coisa louca, mano Essa daqui eu acho que... Opa Ai, não peguei Ah, droga Mas, mano, olha isso Ficou muito louca as Insignas Sério, ficou muito louca Ficou muito, 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 muito Sério Ó, gostei demais Olha isso, mano Voltei de bad Olha que coisa linda, mano Olha que coisa linda, mano Meu Deus do céu Sério, eu gostei demais, demais Mas, bom Vamos para o que interessa aqui as Megas Evoluções Bom, por enquanto só tem essas 4 Mega Evoluções Que seria o que? Os dois Charizards, né Olha esse Mega Charizard Olha esse Mega Charizard E olha esse Mega Charizard Que coisa linda, cara Que coisa linda Fantástico Sério Fantástico mesmo Olha esse Mega Blastoise Mano do céu E o Venossauro eu achei que ficou o mais simplesinho de todos, tá ligado? Porque, mano, o Mega Blastoise vem com uns canhão aqui Vem com um Mega Canhão aqui nas costas O Mega Venossauro, ele só colocou essas vinhas aqui E esse negócio na cara, tá ligado? Mas, mano, eu achei que ficou muito louco Mas agora eu vou ensinar para vocês Como vocês pegam a Mega Evolução Beleza, galerinha? Bom, seguinte Se você vir aqui, ó Em Hell de Itens, ó Vai ter aqui as novas pedrinhas, ó Essa daqui eu não sei para o que é Essa solda alma Depois eu vou dar uma pesquisada melhor Para ver o que faz essa solda alma, beleza? Mas, ó Colocou isso aqui que é novo também Weakness Policy Eu não sei para o que que serve ainda Eu vou pesquisar sobre o Hell de Itens novos, beleza? Podem ficar tranquilos Mas, bom O que a gente vai precisar é o Venossaurite Que, mano, é a pedra que vai transformar o Venossauro Num Mega Venossauro Aí o Charizard Zito X O Charizard Zito Y E o Blastoine Zito Mano, é um nome meio esquisito É um nome meio esquisito, né? Mas tudo bem Bom, deixa eu dar aqui um Barra Poke Give Vou pegar um Charizard aqui Charizard... Não Estou colocando errado Wolf das Raves Charizard Beleza Bom Está bugado esse negócio aqui, ó Se eu colocar Charizard LVL 100 Era para vir um Charizard no level 100, né? Mas, ó Ele está bugado, velho Ele, tipo assim, veio bugado Óbvio que vai ter vários e vários bugs, né, galera? Então, velho Podem ficar tranquilos Que vai ser corrigido esses bugs também, beleza? Bom, deixa eu vir aqui E colocar aqui dentro um Charizard e o Froak Porque eu não vou precisar deles agora, né? Bom, eu vou usar a varinha do Pokéditor aqui E deixar ele no level 100 aqui, ó Deixar ele no level 100 Vou deixar ele adamante aqui também Para ele ficar forte Adamante, ok? E é isso aí mesmo Beleza Eu vou vir aqui agora E vou pegar um NPC Um Movie Realiner Para colocar os melhores ataques nele Porque, mano Eu quero um Mega Charizard perfeito, né, velho? Um Mega Charizard perfeito Aqui, Movie Realiner Deixa o velhão aqui E aí, velhão Bão! Você tá bom! Eu gosto bastante desse ataque aqui Deixa eu colocar nele Dragon Claw Amber Não gosto tanto Dragon Rage Flame Tower É um ataque super bom também Inferno Não é um ataque tão bom Fire Stain também não Flame Burst Square Fridge Amber Shadow Claw Dragon Claw é bom também E acho que tá bom agora, né? Bom, o que a gente tem que fazer? Galera, a gente tem que vir aqui, ó E vir aqui, ó Em Redstone E ativar, mano Você tem que matar um boss, mano Tipo assim Você não vê o novo boss que eu vou matar Bom, eu fiz, ó Você vai fazer exatamente o que eu vou fazer agora Você vai pegar um Command Block Ou você vai ter que achar um Blastoise Boss Um Charizard Boss Um Venossauro Boss Pra você ativar o seu Relógio da Mega Evolução Sim, tem o Relógio da Mega Evolução, galerinha Bom, você vai vir aqui e vai ativar Vocês viram que nasceu um boss aqui, né? Ó, um boss Blastoise Olha que louco O comando é isso Você vem no seu Command Block aqui, ó E coloca aqui, ó Poké Spawn, Blastoise e Boss 1 Demorou, galera? Bom, vamos vir aqui agora E batalhar contra ele A gente tem que matar ele agora, né? Deixa eu dar um Flame Tower nele Acho que eu vou perder Eu vou acabar perdendo, mano Eu vou acabar perdendo Foi de Blitz Aí, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Amarelinha Acho que eu vou acabar perdendo, mano Eu vou acabar perdendo Não creio Não creio que eu vou acabar perdendo, mano Vai, Charizard Beleza, ganhei Ganhei, beleza, beleza Você vai ganhar vários itens aqui Você viu? Ganhou uma Hurricane Ganhou isso daqui Você vem aqui e pertence em Take Out E você vai ganhar o seu relógio Da Mega Evolução Uou Vocês viram que agora aqui, ó Aqui tá com o relógio da Mega Evolução Vocês viram que tá com o relógio da Mega Evolução aqui? Então você vai vir agora, ó O Charizard, ele tem duas Mega Evoluções O X e o Y Se eu quiser transformar ele no X Eu vou tá aqui, beleza Deixa eu dar um 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 Pokeril Um Pokeril E agora eu vou spawnar, sei lá Vou spawnar, sei lá Um Pokeril Um Pokeril Um Um Sceptile Vai, Sceptile Um Sceptile, ó Um Sceptile, 37 Agora eu vou jogar o meu Charizard nele ali Fight E vai ter aqui Mega Evolução Olha isso, ó A gente dá uma Mega Evolução e ataca Olha isso, galera Olha isso Olha isso Olha que louco Tá Mega Evoluindo Tá Mega Evoluindo Tá Mega Evoluindo Que louco Que louco, tio Matou em um hit Jesus 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 Que coisa louca Que coisa louca, mano Eu tô muito empolgado Sério Eu tô muito empolgado E olha o reloginho que fica na sua mão Ô, ô Tá demais Sério Tá demais 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 Beleza Agora vamos dar um Poker Um Poker Give Wolf Vou pegar outro Charizard Vou pegar Um Blastoise Um Blastoise E agora um Venossauro Beleza Peguei aqui Deixa eu deixar todos no level 100, né, mano Porque tem que estar no level 100, né, mano Tem que estar no level 100, né, mano Tem que estar no level 100 Se estão ligados Aqui mais um level 100 Beleza Ok E aqui mais um no level 100 Beleza Tá todos no level 100 agora, né Beleza Bom, se eu vim aqui, ó Colocar o Venossaurite no Venossauro O Blastoise no Blastoise E o Charizardite Y no Charizard Vocês vão ver o que vai acontecer agora, mano Ó, ó, ó Deixa eu dar mais um, sei lá Um Poker Spawn Um, sei lá Um Poker Spawn 1000 Sei lá Tá bom, beleza Vamos agora desse daqui Beleza Vai estar aqui E vai estar aqui, ó Mega Evolução Você aperta na Mega Evolução E ataca, mano Que ele vai Mega Evoluir Ó, ó Ele tá Mega Evoluindo Vai começar a sair umas luzinhas dele, ó Ó, 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 ó Mega Charizard Y E matou o 1.001 Hit Lo, lo, matou o 1.001 Hit Matou o 1.001 Hit, meu Deus Agora você vem aqui, ó Com o Blastoise, ó Vamos lá Vamos jogar o Blastoise aqui Beleza Vamos dar um Mega Evolução E vamos jogar um Aquateio nele Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá as luzinhas saindo Ó lá as luzinhas saindo Pau Mega Blastoise E, mano Que louco Que louco Mano Agora o Venossauro Agora o Venossauro Vem aqui Mega Evolução Razor Leaf Uou, 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 uou Que foda 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 demais Nossa, tio Mano É, o Venossauro não matou o 1.001 Hit Infelizmente Mas, ó Eles ficam lutando Ó lá, mano Olha essa animação, tio Olha essa animação Beleza Mais um Razor Leaf Beleza É, o Venossauro não tá tão forte Esse Venossauro não ficou tão forte Mas, mano Olha isso, mano Que... Ah Ele não... Não trucou de coisa Ele não recuperou vida Ai, que droga Vai, Venossauro Tá, o Venossauro não quer ganhar, não Não quer ganhar, não, mano Mano Sério Tá absurdo, galera Sério Tá absurdo demais Então vocês entenderam Basicamente Como você faz Pra pegar o seu relógio Você tem que matar um boss, mano Você tem que matar um boss Tipo Eu não sei exatamente se é o boss Tem que ser um boss do Venossauro Do Blastoise ou do Venossauro Mas pelo que eu vi, mano No fórum e tudo mais Você tem que matar um boss Vamos testar Será que é qualquer boss, mano Eu não sei se é qualquer boss Hum... Ó, se eu vier aqui tirar Ó, vou estar desabilitado Hum... Se eu vier aqui pra ativar É, agora eu já vou ter Eu não sei, mano Depois eu vou fazer um teste disso Se é qualquer boss, não Mas, mano Basicamente você tem que matar os bosses Esses daqui foram uns blocos também Que foram colocados, galera Ó Bridge Block É um bloco meio que de tijolo Muito louco Ó, Crystal Block Muito bom também Ó, Ruby Block Aqueles minérios do Pixelmon, sabe Ruby, Ametite Que faz as armaduras Da equipe Rocket Que faz as armaduras e tudo mais Então, é esses blocos aqui Sai da frente, viu Ó, o Safira Block Muito bonito também Esse daqui é o Ametite Block Olha que louco, mano Sério Olha que louco, mano Que louco que tá Sério Mano, eu tô muito empolgado Mano, eu quero muito fazer Uma série de Pixelmon nova Com vocês, mano Mano, sério Tem uns real de itens novos também Tipo, ó Big Root Não tinha isso, mano Zoom Lens Não tinha isso também Tá ligado? Ó, vamos ver o que mais Que não tinha Que eu nunca vi, por exemplo Assust Vete Também nunca cheguei a ver Destino Knot Também não Black Slug Também nunca vi Luminous Moss Também nunca vi Safety Glass Snowball Também não vi Weakness Policy Também não vi E, mano Isso daqui É pra quê? Isso daqui é pra alguma Mega Evolução, mano Será que tem mais alguma Mega Evolução sem NCS? Porque, mano No vídeo que eu vi, galera Só tinha essas, tá ligado? Só tinha esses quatro aqui, mano Isso daqui é pra alguma coisa, mano É pra algum Pokémon, mano Só não sei qual, tio Só não sei qual que é, entendeu? Acho que é complicado eu falar Vai que eu falo alguma coisa errada Então, eu vou nem falar Vamos ver se algum ataque chegou novo Acho que não, hein, mano Acho que ataque não chegou, não Aqui também não deve ter mudado muita coisa Tá ligado? Aqui acho que vai estar a mesma coisa De sempre Aqui também não deve ter mudado muita coisa E Pokébola também Acho que não adicionou mais nenhuma Pokébola Mas, mano Sério Isso, o negócio da Mega Evolução Sério, mano Foi sensacional mesmo, galera Sério Eu fiquei muito feliz mesmo, mano Então, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não sabe Deixa o seu like Se for ver o link aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Mano Se tiver muito like Eu vou fazer uma série desse mod aqui com vocês, beleza? Desse mod não Do Pixelmon, né Mas é do Pixelmon atualizado, né, mano Com as Megas Evoluções Que, mano Todo mundo estava esperando Então, meu Se você gostou, não sabe Deixa o seu like Se for ver o link aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Se você não for Se inscreve Aqui no botão de inscrever-se aí embaixo E ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma novidade aqui do canal Demorou, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo Com o like favorito Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat E, mano O dono do Pixelmon já falou Que ele está trabalhando Em novas Mega Evoluções, beleza? Isso daqui é só o começo Das Megas Evoluções, mano Então, podem ter certeza Que vai vir muita coisa boa por aí Beleza, galera? Então, é isso aí Se você gostou, sabe Deixa o like favorito Se inscreve no canal E é isso aí, galera Um beijo pra vocês E é isso aí